Eu agradeço a Deus porque eu já fui muito feliz Ver quem eu amo bem é tudo que eu sempre quis Dinheiro não tira a nossa simplicidade Nunca me esqueci dos meus amigos de verdade Sei que eu saí da São Jorge, eu viajei o dia inteiro Fui da São Jorge, fui o Angra dos Reis e o de Janeiro Lá nunca me bregamos, nós sorrimos e choramos Se eu falar que te odeio é certeza que eu te amo Quem ama dá conselho, com certeza briga Quem quer ver meu bem, considero da minha família Sei que eu sou original e que minhas letras te derrubam Já passei Angra dos Ex, Parate em Ubatuba Chegando em Ilha Bela, Deus me deu essa canção Eu finalizei, chegando em São Sebastião Obrigado meu Deus, minha vida você mudou Dentro do CDP foi onde se me tocou Tocou, tocou meu coração e me fez dar valor Pra minha liberdade, quem sempre me ajudou Que eu vi que é onde a mãe não vê É o lugar que o filho mais chora E que bate mó depressão, quando a tranca fecha ela vai embora Viu que eu passo teu milhão na conta e pra mim não faz diferença Viu que minha liberdade é minha maior riqueza Graças ao bom Deus, a família tá abençoada Nunca vi Angra dos Ex, mas não largo da minha quebrada Senhor, eu te agradeço Só letra abençoada que eu não escrevo e nunca esqueço Senhor, dá luz pra mim brilhar E aonde quer que eu vá, suas mensagens vou enviar Senhor, sou um MC bem diferente Nas letras que eu não escrevo, Deus põe feita na minha mente Senhor, dá luz pra mim brilhar E aonde quer que eu vá, suas mensagens vou enviar Senhor, sou um MC bem diferente As letras que eu não escrevo, Deus põe feita na minha mente Obrigado meu Deus por me dar esses anjos lindos Anjos que eu amo, eu ponho vários apelidos Vem meu bebê, meu bem Vem minha gata mais linda Vem me chamar de neném De meu amor, minha vida Vem ser minha rainha Vem fazer dupla comigo Mas não faça o que eu faço Faça apenas o que eu digo Eu vejo em você Um futuro brilhante Já eu não sei o que seria de mim Sem o funk Porque eu vejo em você Um futuro brilhante Já eu não sei o que seria de mim Sem o funk Senhor, eu te agradeço Só letra abençoada Que eu não escrevo e nunca esqueço Senhor, dá luz pra mim brilhar E aonde quer que eu vá, suas mensagens vou enviar Senhor, sou um MC bem diferente Nas letras que eu não escrevo, Deus põe feita na minha mente Senhor, dá luz pra mim brilhar E aonde quer que eu vá, suas mensagens vou enviar Senhor, eu sou um MC bem diferente Nas letras que eu não escrevo, Deus põe feita na minha mente Senhor, eu sou um MC bem diferente 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 Obrigado.